E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês De volta aqui ao Slime Rancher Bom galera, é o seguinte Vamos continuar aqui depois de muito tempo aí Sem mexer com os meus queridinhos Vamos alimentá-los porque realmente eles devem estar morrendo de fome Eu tô ceirada aqui, eu não tenho nada pra eles aqui Acho que hoje eu vou ver se eu consigo fazer uma plantaçãozinha Pra ter comidinha ali perto, assim eu não preciso ficar procurando comida Aqui, tem comida aqui? Tem uma Uma Pogo Fruit Cocosinhos, cor de rosa Muito bom Quero mesmo na comidinha Vamos focar Eita, não buga não, cara Vamos focar na comida Que é o que a gente precisa nesse momento Deixa eu ver se eu acho aqui Cenourinhas E hoje nós vamos tentar melhorar lá Nossa criação Vamos colocar outros Slimes lá Porque esses rosinhas aqui Eles dão um cocôzinho Que é real Ih caraca, perdi Eu queria um desses azuis Que tenso Que tenso Sobe O que é isso aqui? Um vazamento Oba Comida Eu quero aqueles azuis Que os azuis dão um cocôzinho que vale mais dinheiro Muito bem, bora pegar comidinha Eita Não Esses rosinhas estão comendo até galinha agora Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa aqui Só tenho 16 frutinhas Tá Tá tenso de achar É Olha Gatinho Achei gatinho Outro gatinho Opa Ai, o azuzinho explodiu Era azul Azul Beleza Muito bem Opa Vamos voltar pra lá agora Levar esses aqui Que a gente conseguiu Conseguimos o Rock Slime E o Tab Slime E vamos tentar fazer lá Nossa Nova criação Eita Tô bugando geral aqui hoje Caraca Bora Corre 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Frutas Que é bom Nada Cenouras Que é bom Nada Tá tenso Só tem pouco frutas Aqui Um pouquinho que eu achei Eita Nós Chegamos aqui Chegamos Muito bem Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar aqui Um novo rancho Curral Vamos Esse aqui é o novo curral A gente vai colocar O Rock Slime Aqui Beleza E Vamos colocar Ah Falta mais um aqui Eita O que aconteceu aqui Ih Caraca Explode O problema O problema é que Eles não podem Ficar juntos Joga pra fora Muito bem Aqui Eu vou colocar O Tab Slime Três Três Ótimo Vamos dar Covidinha Pra esses caras Aqui E esses aqui Eles comem Vegetais Vegetais Aqui Eu quero fazer Uma plantação Garden Trararar Quark Beleza E aqui a gente coloca Porque a gente quer plantar Só que eu queria Vegetais Eu não queria É frutinha Não Come 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 E o built a garden Ótimo E daí que eu construí Um jardim Vamos lá Vamos ter que devolver aqui Devolver não, trocar né Isso aqui tá valendo 7 hoje Do Rock Slime vale 27, tá vendo Do Tab vale 26 Então a gente tem que fazer criação Para aqueles que dão mais dinheiro Ok Tá sobrou um Tab aqui ainda Como assim, que isso aqui Ah, que susto Uma estrela Ops Sobrou um Tab aqui O que o Tab come? Ele come carne Então vamos pegar carne Para ele A gente vai pegar cocôzinho de Tab Hoje Bora cocôzinho de Tab Não tem galinha Hoje só que eu quero Opa, tem Três galinhas Muito bem Só isso Opa, tá explodindo as coisas aqui já Caracas Muito bem Chegamos aqui com a comidinha do Tab Que é carne Vamos lá Preparando-se para O cozinho Opa Mano, esses carinha aqui Não pode ficar aqui não Tá, vamos ver aqui Como é que tá aqui a coisa Só tenho três só Mas já vai ser alguma coisa, né Olha lá 26 O que que temos aqui Temos que trazer 11 Rock 8 Tab E 8 Desse daqui Eu não vou fazer isso aqui hoje Não Eu tô fazendo a minha plantaçãozinha Plantaçãozinha Plantação não Minha criaçãozinha de Tab Se eu der os Tab que eu tenho Os Rock que eu tenho Vou ficar sem nada Vamos lá Conseguir Cenouras Eu tenho que conseguir cenouras hoje Muitas cenouras Tá difícil de conseguir cenourinhas Os Rock comem cenouras Esses bichinhos aqui Eles não sobrevivem ao dia Ixi, já mudou Comeu cocô rosa É, tá tenso Hoje tá muito tenso Vamos ver aqui Onde é que tá aqui Essas gelatinas Tá muito difícil De achar cenouras Hoje, galera Que horror Opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa Coo-berry Coo-berry Esse tab aqui Come carne Tem que dar carne Tem que dar muita carne Acha o cenoura Muito bem Finalmente Isto é importantíssimo Porque eu quero fazer minha plantação de cenouras E a gente vai colocar cenourinha aqui Não precisava tantas Era uma só Olha Vocês saíram daqui por que É, cara É, cara Beleza Vamos receber nosso dinheirinho Pela produção de cocozinhos Cor de rosa, pelo menos É o que há Só conseguimos um cocozinho azul Tá valendo 30 Tá valendo 30 hoje, cara Nossa, precisamos alimentar aqueles azuis lá Com mais Mais Beges Muito mais Que tá tenso a coisa, mano Vamos lá Opa, tem aqui Sai daí Sai daí O preço tá ótimo Esse cocozinho deles Tá muito bom Sai O que que eles estão fazendo aqui Eles não podem comer isso aqui Senão eles vão Não Caracas Eu só tenho dois O outro já se foi Ó Comei Ah, tá explodindo Cara, o que é isso Sai daqui Rosinha Ah, não Não vai comer? Mas esses rosas São muito chatos Cara Au Mas é isso Vamos levar aqui 5x3 15 Dá 150 Então Já é alguma coisa Aí Né Já é alguma coisa Vamos ver como é que tá A nossa plantação Aqui Ainda não tá boa Não Mas o ruim é que Se esses bichos ficarem aqui soltos Aí Eles vão comer toda a minha plantação E eu não quero eles soltos Vai Pra dentro Eu acho que eu tenho que aumentar aqui Eles tão fugindo Pera aí Vou dar uma aumentada aqui Vê se eu consigo Pera aí É High walls Acho que é isso High walls Isto Aumentou ali Agora eles não pulam Aqui Tô bem E agora é esperar a plantação Crescer Que parece que demora Pra caramba Aqui E eu tenho que achar comida Por esses bichinhos aqui Bonitinhos também Eita nós O que tá acontecendo aqui com eles Tá do mal Se eles estão morrendo Eles não tão felizes Estão com cara Muito triste Bom galera O vídeo vai ficar por aqui Eu vou procurar comida Pra aqueles gatinhos lá Porque senão eles vão morrer Estão muito mal Tem que achar a galinha Urgente Urgente Nossa senhora O que mais tem É cocô rosa Eu não quero cocô rosa Mais agora Eu quero azul Cinza E outros Que dão mais dinheiro Pra gente poder ficar rico Aqui nessa fazenda Certo Ó Que saco Mais Mais gatinho Não quero mais rosinha Aqui Tô bem Bele Aff Pronto É isso galera Um super beijo pra vocês Não se esqueçam de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais também Que isso ajuda bastante Na divulgação Ok Bora lá Só vou finalizar aqui Dando a comida Pros gatinhos Pra vocês verem E a gente se despede Geral Ai corre meu Tá sem estamina Que saco Bicho Difícil Opa Já nasceu Beleza E bota esses dois gatinhos A mais aqui Opa Cocôzinho E Bele Muito bem É isso Tchau tchau galera Super beijo Tchau 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 Seve que isso